Fala galera alvinegra, tá começando mais um Vozão TV e no programa de hoje vocês vão conferir os bastidores de Sarai e Sampaio Correa. Na ocasião o vovô venceu por 2 a 1 com dois gols do Meia Andrigo. Tudo o que rolou no dia da Gloriosa, um evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Em Parangabuçu aconteceu o movimento das mulheres alvinegras. Tudo isso e muito mais vocês conferem agora no Vozão TV, aqui no Premiere. Fala galera alvinegra, o Sarai Sporting Club promoveu a segunda edição do Dia da Gloriosa. Um evento repleto de animação e diversão para as nossas torcedoras do mais querido. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 mas a gente não tem amizade, a gente está construindo, construiu já uma amizade legal e os eventos serão paralelos à nossa torcida que já temos as nossas ações sociais de cada torcida porque tudo isso acontece por causa do nosso clube e a gente quis fazer esse movimento para poder juntar as meninas, a força que a gente tem até para a gente lutar pelos direitos, qualquer luta que a gente queira para poder conseguir mas serão ações sociais, serão eventos, o Ceará está com a gente, apoiando em tudo para tudo acontecer Eu tenho um recadinho para você, vá até uma das lojas oficiais Sou Mais Ceará e adquira o seu sócio torcedor Seja o sócio torcedor e assista a todos os jogos no PV e no Castelão a partir de 50 reais por mês E mais, ganhe desconto em academias e artigos esportivos Vantagens em supermercados E ganhe esta camisa exclusiva É o Vozão e você na Série A Não sai daí, que o Vozão TV volta já Fala galera Alvinegra, então é isso O Ceará ganhou do Sampaio Corrêa por 2x1 com dois gols do nosso meia-andrigo E você confere os bastidores eletrizantes dessa partida agora no Vozão TV E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto